Bom galera, vamos levar uma erva, tem algumas balas aqui né, por enquanto é isso, se for o código lá que a gente decorou, Onde era? A sala, a sala aqui né, treinando essa sala, onde era mesmo? Achei na próxima sala. E aqui ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí liberou para a gente para o fusível lá, agora vamos descer lá cautelosamente, Vemos que agora está cheio de bicho aqui ó. A gente precisa ser rápido. A gente põe essa paradinha aqui. Manual mode, engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. A gente precisa ser rápido. É isso não? É isso não? É isso não? É isso não. É isso não. Não é isso? É isso não. Eu tenho uma quantidade igual aqui. Aqui não vai tudo, é isso? De alguma forma tem que sobrar um pouquinho. Então aqui a gente vai pôr uma certa quantidade aqui, é isso, é isso, a gente devolve Ah galera, é isso, é isso, é isso, esse aqui tá cheio, agora a gente vai passar do vazio do pequeno pro grande, pra dar a quantidade que falta lá. Não. Não, fiz mesmo. E perdi aqui, calma aí A certa quantidade toda vai passar Então eu preciso só ir um pouquinho Passar de volta pra cá É isso, sobra um pouquinho Passar desse recipiente pra cá É isso Aqui, ó, isso aí galera, agora deu Vamos ver Aê Beleza, agora vou tentar passar pelos bichão de novo Pra não morrer Tem agora essa Essa bateria aqui Ela é usada lá embaixo Consegui eliminá-los Como é que tá aqui, né Eles vão vir atrás de mim Porque eles não morrem A gente consegue descontaminar isso aqui Ah, levar pra congelar Vou tentar passar por eles ali Eu sei que tem bastante aqui Não, não, não Só pra ver se eu consigo Já garantir alguma coisa Cara, eu não acredito Que esse zumbi tá vivo de novo Entendi, entendi Vamos pra Murphy E é isso aí Entendi agora Tchau 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 Murphy, não move Ai Ai Qual a utilidade disso Ah, legal Mais uma faquinha Ninguém quer a nossa cabeça Aqui, né Precisamos mesmo Isso aqui De pólvora aqui Não tem mais nada Certo Tem duas facas E algumas munições Vamos gravar aqui, galera Foi tranquilo A gente vai ali na outra sala É, eu tô bem perdido Nesse game É, eu tô bem perdido nesse game aqui Aqui já não tá com cara Acho que vai ser tranquilo Pera aí pra ver, né Eu me lembro desse lugar também Aqui nós encontramos a Annette Tchau Bem-vindo de novo, Dr. Li Você tem 5 mensagens Son of a bitch Fica deitadinho aí que eu vou buscar ela, tá? Não sei se eu deveria entrar ali agora Eu já liberei isso aqui Então vamos entrar, né Sala aqui Eu já fico conhecendo tudo Vai ser uma área fria Acho que vai ser Vou gelar o nosso fuzil Ježe Tô Estou Eu já li Sinto Eu já li CO größer after . . no E aí Ele precisa criar alguma coisa aqui Ele não se manifestou, não falou nada, ele não vai aguentar muito aqui não, deixa eu ir embora galera, alguma coisa deve me esperar aqui fora né, tem mais portas para entrar, acho que a Annette pode entrar com a gente, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás, não, do laboratório não, aí aqui temos, descendo, desceríamos as escadas ou as escadas, eu prefiro subir, mais prático, um para baixo, se eu subir eu saio ali, saio no saguão, tranquilo, tranquilo do que as plantinhas, e aí vai, eu vou dar um prazer, vai 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 Tchau, tchau. Eu já vi que vocês não morrem, essa aqui fritou, segunda vez ela não aguentou não, vamos ver como vai ser dentro agora. É, não sei não, vamos ver se a gente consegue pegar isso aí tranquilo. Tem que pegar a parada e sair vazado daqui ó. Acho que tá perseguindo o cara. Galera agora é hora de sumir daqui, já sabemos que esse cara não brinca em serviço. Já sabemos que ele nos odeia que é o nosso mal, então eu não tenho nem por que ficar aqui. Tá certo, vamos descartar isso aqui. Tem munição de 12. Isso aqui a gente pode usar ainda. O que nós temos aqui? Ele aguenta um tempo. Vou combinar isso aqui com isso aqui. Vou dar um acesso melhor. Não sei se eu combino isso com isso aqui. Eu sei que ele dá pra pegar a gente. Ele é um cara mau. Isso aqui nos dá acesso a outras áreas, eu acho que eu vou voltar lá. O que se eu deveria ou não. Tem uma sala com o puzzle ainda aqui ó. PC Execute. Aqui não, não é aqui. O motivo eu volto depois, é aqui ó. A sala do refeitório ficou um computador lá sem resolver o puzzle. A gente poderia ir lá. Eu vou lá primeiro, só pra ter certeza que a gente resolveu. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é o OSS. Vou guardar aqui no bãozinho. Vamos usar. Aqui tem uma fita pra gente assistir. Olha o que rola aqui na fita. Nem foi assim que eles entraram no bãozinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui é um risco essa ervinha ruxa aqui agora eu nem sei se eu vou usá-la aqui tem vários armários, várias roupas poderia ter vários itens não tenha nada aqui, opa, o que que tem aqui? sempre bem vindo, fita já era né eu vou descartar uma área de descontaminação cara, não estou gostando desse lugar aqui vai rolar alguma coisa e aqui olha o olho aí eram os experimentos dele na mão o que que é isso aqui cara? tem um baú mais pólvora que é sempre bem vinda é pólvora né máquina baú uma outra erva aqui combinar elas aqui pelas serem amigas e mais pólvora legal precisa muito da 12 deixa eu ver aqui uma coisa queima um granada é é é é é é é Ainda não sei que tipo de munição eu vou fabricar. Deixa ai. Foi fácil. Então aqui foi onde ele morreu. Atenção. Unauthorized removal of a level 4 virus detectado. Facility lockdown initiated. Já sei o bicho vai pegar agora. Atenção. Unauthorized removal of a level 4 virus detectado. Facility lockdown initiated. Já sei o bicho vai pegar agora. Atenção. Atenção. Você de novo. Ele é meu. Ele é meu. Ele tem que sair. O que está acontecendo? Ele tem que sair. Ele tem que sair. A escolha Você chamou isso de William Por que? Eu o William Mas nunca pensamos que isso aconteça Então me diga tudo Apenas do começo Atenção Atenção Vai rolar uma história aí Essa parte aí William se Se contamina Nós fizemos o g-vírus Mas nunca pensamos que isso aconteça Você pode vir qualquer forma que você quiser Você ainda responde Ah 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 O que você está fazendo? Nós não deixamos ele de sair Ah 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 Ok Vamos acabar com isso aqui Atenção 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 Corrinho William, corre para algum lugar Ai mano, precisa de munição galera Sai feioso O que eu peguei aqui gente Ai eu não vou queimar o cara né mano Certo, vai ser do seu jeito então Nas costinho para o pai da Beleza Certo, vai ser do seu jeito Não Ai Ai Não, eu peguei Não é igual Olha Olha . 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 vai oi, oi, oi Acabou a bala, hein? Acabou a munição, eu preciso correr, galera. Só acho que eu peguei arma errada pra esse cara, hein? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não encontro itens. Na boa, ele até que é fácil. Bom, galera, a gente não encontrou nada aqui. Então, vambora. Por onde é que eu tenho que ir embora, cara? Não, é aqui, ó. Bom, vou dar uma pausa aqui, galera. A gente volta aí no próximo vídeo, beleza? Valeu!